Fala galera, beleza? Nesse vídeo de hoje aqui eu quero passar duas dicas para você que vai fazer a grande diferença aí quando você estiver montando treliças para estrutura metálica. Como vocês estão acompanhando aqui no nosso canal, a gente tem feito aqui o passo a passo da fabricação de uma cobertura, uma estrutura metálica, no qual eu já gravei aqui alguns vídeos falando a respeito da montagem da treliça. Tá, Leibson? Mas tem mais alguma coisa a respeito disso? Tem. Esse vídeo aqui eu vim para poder trazer esses dois detalhes para você, que se você não atinar para ele, você vai perder um pouco da qualidade aí do seu trabalho. E que detalhes são esses, Leibson? O primeiro detalhe é o que, pessoal? Eu acabei de montar aqui a nossa treliça, mas nesse caso aqui eu fiz a montagem colocando tanto os montantes, né, que as barras que vão em pé, quanto as da diagonal, que são as travessas. Tá tudo montado aqui, a treliça, né, deu o formato aí de treliça, mas e aí? Eu preciso soldar ela agora. O que que eu preciso fazer? Depois de eu ter dado os pontos na parte de cima, antes que eu comece a soldar aqui a nossa treliça, é indispensável que eu venha e dê alguns pontos por dentro da treliça, fixando, né, a parte de baixo dela. Por que que eu tenho que fazer isso? Porque se eu não der esse ponto aqui na parte de baixo, na hora que eu começar a soldar os perfis aqui da lateral, que são os banzo superior e o inferior, ele vai começar a abrir, ó, então eu tô aqui, começa a soldar e ele começa a abrir assim, ó, a parte de baixo, porque ele não tá ponteado. Então eu tenho que vir aqui... E fazer toda a fixação da parte de baixo aqui do montante da travessa diagonal. Tá, beleza. Ô Leif, e qual que é a outra dica que você falou aí no início do vídeo? A segunda dica, pessoal, é uma dica que eu tenho certeza que talvez você que fez pela primeira vez aí uma estrutura metálica, você deve ter cometido esse erro. O erro é o seguinte, a pessoa, ela vem e vem soldando somente de um lado. Tá, mas a treliça, ela tá toda travada já, em formatos de triângulos, então ela não vai mexer. Vai, vai mexer sim se você vir soldando só de um lado. É indispensável que você faça, é, um cordão de solda de um lado, depois você passa pro outro. De um lado, passa pro outro. De um lado, passa pro outro. Como eu vou fazer aqui agora pra vocês verem. Por que isso? Porque se você vir só de um lado, a sua treliça, ela vai começar a fazer uma curvatura. Depois que essa curvatura aí acontecer, já era, tá? A sua treliça vai ficar com uma flecha, tanto pra cima, quanto pra baixo. Se for pra cima, tá bom, até que passa, mas se for pra baixo aí, aí você vai ter problema, você vai ter que desmanchar ela e vai ter um certo trabalho aí. Dá um bom trabalho pra poder fazer isso. Então olha só, vou começar soldando. Do lado de cima, agora eu passo pro lado de baixo. Pronto, agora eu venho pra cá. Pronto, agora eu venho pra cá. E vou pra baixo. Então seja, eu vou fazendo os cordões de solda intercalando. Na parte de baixo, na parte de cima. Na parte de baixo, na parte de cima. Tá, Leibson, mas se eu não fizer isso, vai dar algum problema? Infelizmente, pessoal, principalmente se você estiver soldando com eletrodo, tá? Que o cordão de solda, ele aquece mais os perfis. Principalmente a aba aqui do perfil, que são os banzos, né? Então a sua treliça, ela vai fazer uma curvatura. Isso aí fica muito feio. O serviço, dependendo da situação, pode até causar riscos aí. Então essa é a dica, as duas dicas flash desse vídeo de hoje. É a continuação aqui do nosso telhado, a estrutura metálica. Agora o próximo passo aqui. As treliças já estão todas prontas, como vocês estão vendo aí. Aqui, agora a gente já está preparando ela para poder fazer a pintura. Então nesse caso, a gente vai pintar ele e começar lá na obra. Até agora, a gente fez aqui os vídeos, os tutoriais, aqui na serraleria. Agora a gente vai levar isso aqui pronto, né? Lá para a obra, para ficar mais fácil, tá? Aqui eu soldei com a miga e foi muito mais rápido. Então, ou seja, eu fiz três treliças, como vocês já acompanharam os vídeos anteriores. Três treliças aí de aproximadamente 10 metros, com 50 centímetros. Então a gente gastou aí menos de meio dia para fazer todas as três. Cortando, montando e soldando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa um joinha aí para fortalecer aqui o nosso canal. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores e quer pegar aí o passo a passo lá desde o início. Então, vem aqui nesse card aqui em cima que eu te levo aí até o vídeo que foi o primeiro passo aí dessa cobertura, tá bom? Mas no mais, se você ainda não é inscrito e gosta aí de serraleria, inscreve aqui no nosso canal, tá bom? Para que você possa estar sempre aprendendo aí conteúdos de serraleria. Tanto para robistas, mas também para iniciantes. Lembrando também que muitas vezes a gente coloca alguns conteúdos aqui para aqueles serralheiros, né? Que já são profissionais da área, mas nunca é tarde para a gente aprender alguma coisa, não é verdade? É isso aí. Forte abraço para todos. Até mais e obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.